Aqui em Fortaleza, teria algum cemitério ou algum local aqui em Fortaleza que fosse utilizado? Você tem ideia, Chico, de que a ditadura na época utilizava para esconder os corpos dos ceares? Não, aqui a gente, pelo menos eu não tenho ideia de nenhum cemitério clandestino, não. Prisões clandestinas, né? Prisões clandestinas, sim. Casa do horror. É, inclusive aquela avenida do canal, ali entre os dois quartéis, aquilo ali quando... Jardim América? Ali, ali, entre os dois quartéis era um centro de tortura. Na época que estavam fundando o DOI-COD, em cima da experiência da Operação Bandeirantes... Essa que vitimou o Frei Tito. Sim, eles começaram ali com a vida inclusive do Fleury ali, eu tô falando não é porque ninguém me contou não, Helena e eu estivemos lá, tá certo? Fomos torturados ali. Ficamos presos. Primeiro no 23 BC, depois me separaram, eu fui pro outro quartel e a Helena com a irmã dela ficaram lá. A irmã dela, que o pai levou-a, entregou-a na décima região militar. O próprio pai levou-a? O pai levou-a, porque ela pediu pra ser levada, porque disseram que nos tinham prendido outra vez, que a gente já tinha sido preso antes, o nosso filho nasceu inclusive na cadeia. Pois é, inclusive a Helena tava grávida nessa época, né? E depois nós fomos presos outra vez e disseram que tinham nos prendido porque queriam prender a irmã dela. Como ela, as acusações dela eram menor e não podia ser imputada, nenhum crime pra o menor na época, mas mesmo assim ela convenceu o pai a levá-la, tá certo? Porque aí a gente sairia. Ela disse, não, eles já sofreram tanto e eu vou lá, como não tem nada, o pai levou e entregou-a na décima região militar e ela foi barbaramente torturada. Menor de idade. Na época ela já era maior, mas as acusações dela eram quando ela era menor. Então, são coisas assim que eu tô lhe falando e veja, um outro aspecto da pergunta que você deixou no ar. A mim me parece que a democracia e a liberdade devem permitir a todos, sem diferença, de forma organizada, expressar opinião. E é isso que nós lutávamos, pra que a gente tivesse direito de expressar opinião diferente. A marcha da família com Deus pela liberdade era uma marcha de opinião naquela época e eu comecei minha militância dentro da igreja católica. Tá certo? Na ação católica, depois no movimento de ação popular. Então, tinha uns católicos que apoiavam a ditadura e os católicos que eram contra. Como hoje tem católicos que acham uma coisa e outros acham outra. Tem pessoas que são evangélicas. Teoria da libertação, né? Então, eu acho que a gente tem que ter a liberdade. Cada um dizer o que pensa com responsabilidade. É isso que a gente defende. E continua a defender o que mesmo que defendia naquela época. Eu coloquei essa questão porque a gente citou aquela situação da sociedade civil que tinha dinheiro que financiava a manutenção da ditadura. E a gente vê que o Cansei, que começou com o propósito de, vou dar um basta nesse descaso dos políticos e tal, na verdade, tinha um suporte empresarial muito forte. Mas é, mas a ideologia, há um conflito. Há os que querem que as coisas permaneçam sempre como estão e não mudem. Ora... Porque é assim que tá bom pra ele. Por que que critica um presidente que fez um programa pra dar comida a quem não tem o que comer? Tá certo? Tudo bem, é um direito, mas ele achou que as pessoas deviam comer. Tá certo? Ele falou isso no programa de governo, quando foi candidato, desde a primeira vez que era, precisa a pessoa comer. Quem não tinha comida, ele tá dando comida. Com o dinheiro da sociedade, é. Que hoje tem em Itatã. Agora, quem discorde? É um direito de discordar que tem, que as pessoas que não tem o que comer não precisam receber. Ah, mas tem pessoa que não precisa e tá recebendo. Quem não precisa e tá recebendo é que devia devolver. Tem uma consciência e não recebendo. Claro, e não o programa que é errado. Tá entendendo? Agora, o que é que tem que ter? Tem que ter, acabar com favela, ter escola na favela, ter posto de saúde na favela, as pessoas morarem direito, terem direito a ter escola e fazer universidade ou não. Médico recebendo bem. É isso. Pra não ter que fazer greve, deixar a população carente morrendo. Corretamente, como recebe as pessoas do poder judiciário, médico devia ser carreira de Estado. Médico dos profissionais de saúde devia ser carreira de Estado. Ganhar semelhante ao que ganha o judiciário. Ter um emprego só. Tá certo pra bem atender a população. Por que não? A população devia ter emprego pra todo mundo. Por que não? Será que é possível? É sonhar demais? Tá louco esse Chico Paceata? Talvez. E daí? Vou continuar lutando pela minha loucura, né Chico? E essas pessoas aqui, quantas estão aqui nesse livro? Deixa eu mostrar direitinho a capa do livro. Ah não, aliás, a gente tem, né? Tem frisado a imagem. Então vamos colocar a imagem aí do livro, pra poder o Mário ler aqui. São quantos cearenses, Mário? Bom, os cearenses são cerca de 15 cearenses. Eu destaquei aqui, abri uma página, porque esse caso aqui, eu inclusive vim tomar conhecimento neste livro. É José Mendes de Sarroris, nascido no Crato. O caso dele é, ele se destaca dos demais, porque ele lutou na Segunda Guerra Mundial, é considerado um herói da FEB, e quando veio, retornou da guerra, se filhou ao Partido Comunista. Quando veio a ditadura, ele perseguido, procurado, prenderam o filho dele, torturado, para que, pressionaram para ele se entregar, ele então procurou o comandante dele na Segunda Guerra Mundial, que era o general Cordeiro de Farias, se entregou ao general, e o general então levou ele ao comando do Segundo Exército, e 16 dias depois ele estava morto. 16? 16 dias depois. Quer dizer, esse é um caso mais, assim, que chama a atenção, porque trata-se de pessoas que se entregou ao seu comandante militar na época da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, se confiava nos seus perigos.